Olá meus amiguinhos, tudo bem com vocês? Gente, pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo mega legal porque eu vou mostrar pra vocês algumas curiosidades, spoilers, gente e muita coisa super legal aqui no Avatar World Gente, então bora lá começar logo esse vídeo, gente Eu separei aqui algumas imagens, né? Vou mostrar pra vocês essa primeira imagem aqui, pessoal Tá falando desse segredinho da atualização do metrô Liberou aqui um novo metrô, né? E tá dizendo que tem três presentes escondidos Será que isso é verdade ou será que isso é mentira, gente? Vamos lá fazer esse teste e descobrir aqui juntinho, pessoal Vou entrar aqui no nosso novo metrô, gente E olha só, já dou de cara aqui com os três quadros, né? Que ele mostrou lá na imagem, gente E como será que a gente faz pra abrir esse quadro, pessoal? Na verdade, eu não sei, gente Então vamos testar, né? Tô tentando apertar aqui nos quadros, gente Mas eles não estão abrindo Será que é preciso a gente fazer algum segredinho? Será que a gente tem que fazer algo pra liberar aqui esses quadros, pessoal? Me contem aí se a gente precisa fazer alguma coisa E se vocês já conseguiram abrir esses quadros aqui, ó Porque, na verdade, eu não tô conseguindo abrir, gente Será que tem que apagar as luzes? Será que aqui tem mais luzes, pessoal? Ai, gente, deixa eu ver se apareceu alguma coisa aqui e se liberou Não, gente, até agora não liberou nada, pessoal Porém, ó, a gente tem segredinho sim aqui no metrô, gente Uma das coisas bem legais que temos aqui é esse botão, ó É só apertar aqui nele que o nosso metrô já chegou, pessoal E dentro do metrô a gente tem vários segredinhos super divertidos Um desses segredinhos divertidos que eu quero mostrar pra vocês É essa alavanca aqui, ó Simplesmente apertar ela e olha só o que aparece, gente O nosso cara da manutenção, gente Olha só que legal E junto, né, ele também trouxe aqui essa maleta cheinha de coisas bem divertidas, pessoal Esse sim é verdade, gente Agora, se vocês observarem a segunda imagem Ela tá mostrando que tem aqui um presente escondido embaixo do banco Pessoal, será que isso é verdade mesmo? Então bora lá fazer o teste, né Eu vou vir aqui nos bancos, né Vamos tentar levantar todos os bancos pra gente ver se realmente é verdade Eu vou levantar esse Por enquanto não tem nada até agora, né Será que esse aqui tem alguma coisa? Não, deixa eu tirar aqui a menininha Até agora nada, nada Mais uma vez, vamos ver aqui Frastando aqui pra esse lado Gente, encontramos aqui alguma coisa bem legal, ó Será que que é isso aqui, pessoal? Na verdade, esse aqui é um papelzinho bem top, gente Se a gente apertar nele, ele vai abrir E tem um segredinho bem legal Isso aqui, gente, significa que as cadeiras Algumas precisam ficar levantadas E outras tem que ficar abaixadas Então bora lá, ó Começando aqui pelo X Gente, eu acho que o X é fechado E o 0 é abaixado, tá Então eu vou deixar esse fechado E esse outro aqui é abaixado, né A cadeira, gente Agora essa outra parte aqui Os dois estão fechados Ou será que é ao contrário? Pessoal, gente, não sei Vamos tentar assim Esse aqui, agora vem mais um E abre esses dois Será? Gente, não é assim Então é ao inverso Esse aqui baixa Esse sobe Esse baixa Esse sobe Esses dois aqui abaixam Esse sobe Esse abaixa E esses outros dois aqui sobe E... Gente! Meu Deus, deixa eu conferir aqui se tá verdade Baixo, sobe Baixo, sobe Baixo, baixo Sobe Baixo, sobe Gente, tá certo Por que que não apareceu nada, pessoal? Deixa eu inverter Ah, gente Agora sim, ó Vocês estão vendo? Agora sim Abriu aqui O nosso aviãozinho E apareceu Essa câmera aqui Muito legal Gente, vamos tirar aqui uma foto Olha que bonitinha, gente Tô com uma boquinha torta, pessoal Mas esse aqui Realmente É um segredinho de verdade, gente Não é um presente Mas é a porta Que é liberada, gente Nosso quadro é aberto, pessoal Agora nessa imagem aqui De número 3, pessoal Ela é muito legal Porque ela fala Que se a gente pegar aqui Essa alavanca, né Que na verdade Ela tá escondida Lá no porta-malas Aqui do nosso metrô Será que é verdade? Vai abrir a porta De acesso ao outro vagão Então vamos fazer esse teste Já estou me dirigindo aqui, gente A parte final do nosso vagão, né E aqui está, pessoal Temos aqui algumas malas, né Algumas coisinhas Dos nossos passageiros, né E bem aqui no final A gente pode observar Que tem sim realmente Um quadro aqui atrás Será que é só apertar? Gente, tô apertando Mas não tá abrindo, ó Tá mostrando que libera Aqui essa porta Será que a gente tem Que entrar assim? Será que isso é verdade? Gente, não tá entrando, ó Será que tem que apagar a luz? Deixa eu ver Não, pessoal Na verdade Não tem que apagar a luz, gente Na verdade Isso aqui não funciona, tá, pessoal? Isso aqui é mentira Não é verdade Mas eu sei de algo bem legal Que funciona assim, ó A gente tem que apagar aqui Todas as luzes Desse vagão Vou apagar essa outra aqui também E por último Essa outra aqui E uau Vocês viram? A gente ganhou um presente Isso sim é verdade, pessoal Então vamos abrir aqui O nosso presentinho E ver o que tem aqui dentro E olha só Que legal Gente Eu acho que isso aqui é uma máscara de dormir Ai que linda, gente Deixa eu colocar ela aqui Dormindo Descansando na cadeira Olha só Gente, tá até babando Meu Deus do céu Mas isso aqui é bem legal, né, pessoal? Porém, gente Eu tenho algo bem top Pra mostrar pra vocês Olha só Essa imagem de número 4 Tá mostrando que já tá disponível A atualização Que tem um aviãozinho, pessoal Gente Pra mim Ainda não apareceu Essa atualização Então eu peço um favor Pra vocês Verifiquem aí No avatar word de vocês Se já tá disponível Essa atualização Do aeroporto Gente Isso porque Aqui no avatar word Tem muito espaço Pra liberar o aeroporto Inclusive Eles estão dando Vários spoilers, né? Como a gente viu No vídeo de ontem Nesse quadro aqui Que mostra duas meninazinhas E o avião lá atrás Pessoal Olha só Que legal, gente Sem falar também Que aqui tem muito espaço Dá pra colocar aqui O nosso aeroporto Aonde quer que eles escolham Né, pessoal? Lá no toca word Já tem disponível Um aeroporto, gente E no vídeo de ontem A gente até viu Esse aeroporto Tá bom, pessoal? Então como que será Esse aeroporto Aqui do avatar word? Gente Ainda não temos Spoiler, né? De como que ele vai ser A gente só sabe Que ele vai chegar, pessoal Essa imagem aqui De número 5 também Ela mostra, gente Que na próxima atualização É possível que venha Essa casinha aí Que eu acho Que é uma casinha De bebê Até agora De coisinha de bebê, né? A gente tem aqui A nossa creche, né? Que tem muita coisa Também temos lojinha De roupa de bebê, né? Como essa lojinha aqui Que veio recheada De coisas super legais E também, gente Veio algumas coisas De bebês aqui Na loja de móveis, né? Veio andar somente De móveis, tá? E também agora Nessa imagem De número 6 A gente pode observar Que provavelmente Vai vir o nosso parque aquático Ou a nossa praia E, gente Olha o avião lá atrás Eu tô vendo aviões Em todos os lugares Pessoal Então, se fosse pra escolher Eu preferiria A primeira atualização Que fosse, gente O aeroporto, né? Na verdade A gente tá mega curioso Pra ver Esse aeroporto aqui Agora, gente Eu quero mostrar pra vocês Um alerta, tá? Gente Olha só Que o Avatar Word Colocou, ó pessoal Aqui na legenda Ele tá dizendo, né? Pegue antes que acabe O presente limitado Expira hoje à noite E um novo visual Vai chegar amanhã Então, esse look aqui Pessoal Ele vai expirar E vai acabar Então, como a gente vai fazer, né? Pra não perder Esse look Visto que ele vai sumir Do Avatar Word Eu vou já mostrar pra vocês, né? Vamos observar aqui Os comentários, né? O que a galera Tá comentando, pessoal Eu tô vendo Que a Izinha Tá pedindo, ó Pra lançar Besso e trocador E outras coisas De bebê de graça Isso porque veio Um pacote, né, gente? Mas esse pacote É pago E nem todo mundo Tem acesso Olha só O que a Vivi Tá falando, gente Quero muito Um aeroporto A praia Um parque aquático Por favor Coloca um desses Na próxima atualização Ai, Vivi Eu também quero, né? Muito legal, pessoal Então, bora lá Vou mostrar pra vocês agora Como que faz Pra pegar essa roupinha aqui E não perder Hoje à noite Já estou de volta Aqui no Avatar Word E olha só A loja Onde está a roupa, pessoal E a roupa é essa aqui, ó Toda bonitinha, gente Então, bora lá Como vocês podem ver Eu somente estou com um avatarzinho Isso porque Como eu expliquei pra vocês O meu Avatar Word bugou Simplesmente apagou Todos, todos, todos Meus personagens Mas aqui tem um bug, gente Pelo menos No outro dispositivo Eu consegui Então, bora lá tentar Quando a gente vai criar um avatar Ele tenta recuperar, né? Eu já criei aqui um Mas, gente Não recuperou, pessoal Eu consegui recuperar Pelo computador Mas aqui, ó Sempre vem assim Do zero, tá? Então não tem problema, né? A gente já pegou aqui Uma menininha, né? Que não pode ser O avatarzinho de vocês, tá? Tem que ser Quase um aleatório, tá bom? Então a gente vai pegar aqui Vamos colocar Essa roupinha aqui nela, tá? O short também Muito bonitinho, né? Pessoal O sapatinho, né? A gente tem que colocar O sapato nela A meia E não menos importante O short Gente, o short não quer sair Saiu Olha só E o brinquinho também Agora sim, pessoal Se a gente resetar o jogo Vou mostrar pra vocês Vou resetar aqui O nosso jogo, né? A roupa tá de volta aqui Mais uma vez E também O nosso personagem Também tá vertidinho Aqui, ó Então pra gente salvar Essa roupinha A gente tem que fazer Vários personagens Resetar o jogo E usando a roupa, pessoal Por que que a gente Tem que fazer isso, ó? Porque isso vai expirar, né? Como eles mostraram lá Vai expirar E eu acho, gente Alerta de spoiler Eu acho que agora Vai vir essa roupinha Que mega bonitinha Olha só aqui no fundo, gente Esse bucketzinho Muito bonitinho O óculos verde E esses brincos, gente Eles são maravilhosos Ó, tem um casaco Pelo que eu vi A blusa e o short Aqui pela foto Não dá pra ver, né? A parte de baixo Mas com certeza Vai ter meia E sapato também Visto que é uma coleção De moda Muito bonitinha, gente Muito chique E super legal E além dessas atualizações Aqui do Avatar World Eu também tenho uma outra Mega novidade Pra contar pra vocês Eu entrei aqui no site Do Toca Boca, gente E olha só Aqui tem muita coisa Muitas atualizações O avatarzinho Do Toca Boca Dez Muito bonitinho A gente tá esperando Lançar esse jogo, né? Que ainda não foi liberado Aqui no Brasil Mas como que a gente sabe Quando que vai ser liberado? Gente, justamente Por essa parte aqui Olha isso, gente Eles colocaram Um globo, pessoal E mostra cada parte Aqui da Terra Mostrando quando Que vai ser liberado E que data Vai estar disponível Como por exemplo Deixa eu testar Aqui na Europa, tá? Vou só apertar Aqui na Europa E como vocês podem ver Em alguns lugares Já estão disponíveis Alguns lugares Tá dizendo que vai ser A próxima atualização A próxima liberação E quando tiver TBD Significa que ainda Não tem data prevista Então como que a gente Vai saber Quando vai ser lançado Aqui no Brasil? O Brasil é aqui, gente Na América do Sul Então bora ver Olha só A gente tá mostrando aqui TBD Significa que ainda Não tem data definida Gente Mas além de não ter data Isso aqui é muito legal Porque a gente pode Vim aqui, ó Todos os dias E ficar atualizando E pessoal Se vocês não conseguirem Acompanhar aqui Essa atualização pelo site Não se preocupem Porque assim que o jogo For liberado aqui no Brasil Eu vou mostrar pra vocês Essa nova atualização Bem legal, gente Então espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Também dos spoilers Se vocês tiverem gostado Deixa o like aqui de vocês E não esquece De se inscrever aqui no canal Porque isso é mega importante Gente Um mega beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau